Essa é a primeira informação importante. Até hoje, nós temos um dado do IBGE que mostra as crianças que estão fora da escola na idade correspondente. Ou seja, nós temos um total de 3 milhões de crianças que estão fora da escola. Então, tem sido assim ao longo dos anos, não é propriamente uma informação nova. O que é novo, o que é que nós fizemos esse ano, que eu acho que é uma experiência muito rica. As crianças de 4, 5 anos, como é a meta número 1 do PNE, é basicamente prioridade das prefeituras, nós fizemos um entendimento com o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e do Município, para que eles nos ajudem no monitoramento dessa meta, buscando garantir que todas as crianças de 4, 5 anos sejam encaminhadas na escola este ano. Estamos fazendo campanha na televisão, em rede, vocês já viram isso, mostrando que é importante os pais e as mães levarem as crianças para a creche e para a pré-escola. Então, é um grande esforço do MEC. Nós temos a construção de creches, o par deste ano, que está aberto para o planejamento, a prioridade é esta meta, creche para a escola. Nós temos aqueles módulos do FNDE mais baratos para expandir as escolas existentes e garantir creche para a escola. Enfim, nós temos o Brasil carinhoso, a gente paga a dupla duas vezes mais para a merenda escolar se a criança é do Bolsa Família. Então, nós temos um conjunto de iniciativas para atingir essa meta. Agora, essas crianças, nós não sabemos a princípio aonde estão, quem são, qual é o nome, quem são os pais. No entanto, na curva lá do final, daí para frente, principalmente ali no ensino médio, nós temos em torno de 1 milhão e 600 mil crianças, na idade 6 até lá, mas é sobretudo ali a faixa etária de 15, 16, 17. Esses jovens, em algum momento, passaram pela escola. Então, qual foi o trabalho que nós fizemos? Nós identificamos um a um quem são 1 milhão e 600 mil jovens que estão fora da escola, qual é o nome, quem são os pais, qual é a cidade, qual é o bairro, qual é a escola que ele teve. Pelo menos, o último vínculo com a escola pública, nós identificamos. E o que é que nós vamos propor agora? Nós vamos propor, vamos lançar agora, no início de abril, nós vamos chamar vocês, um programa de busca ativa. Quer dizer, o MEC, olha para quem está na escola, cerca de 58 milhões de estudantes, professores, servidores, nós trabalhamos quem está na escola, 40 milhões da escola pública. Pela primeira vez, nós estamos incluindo como uma prioridade os que não estão na escola e deveriam estar. Quer dizer, o MEC cuida de quem já está, mas nós vamos começar a cuidar daquele que saiu ou daquele que não entrou. E vamos organizar uma busca ativa para que esses jovens retornem à escola. Na realidade, eu diria que faça uma volta em direção ao futuro, porque o futuro dele está na escola. Então, nós vamos chamar as equipes de saúde da família, as equipes de saúde na escola, as equipes de assistência social nesses municípios, vamos conversar com todo o secretário de educação, diretores da escola, para tentar montar uma força tarefa de visitar essas famílias e buscar apresentar uma série de possibilidades para que esses jovens voltem para a escola. Muitos foram por causa do mercado de trabalho, outros principalmente porque tiveram dificuldade na evolução da sua vida escolar, a repetência acabam abandonando, outros tiveram gravidez, as meninas gravidez precoce, tem todo tipo de... Alguns nós já perdemos por tráfico, por crime, mas é um grande desafio do Brasil. O MEC vai dar prioridade a tentar, não só este ano, nós vamos lançar um programa para que todo ano aconteça, nós não vamos resolver isso num único ano, que a gente comece a ter uma busca ativa para trazer de volta esses jovens para a escola. Então, as crianças de 4, 5 anos, Ministério Público, TCU, TCE, todos vão fiscalizar as políticas municipais, é uma lei, é uma obrigação, mas esse público de 4, 5 anos, de 15 a 17 anos, 1 milhão e 600 mil aproximadamente, é a nossa prioridade. É uma política nova que nós estaremos lançando e nós fizemos, quero agradecer aqui ao Inep, ao Curo, o novo presidente, ao Moreno, que teve à frente desse trabalho, nós identificamos um a um desses jovens, um a um. Temos nome, endereço, pelo menos o último endereço, o bairro, a escola que ele já teve um dia, o município que ele está. Então, nós temos um mapa para fazer esse trabalho. Precisamos organizar agora essa força-tarefa, que evidentemente tem que ser feita junto com as prefeituras e o governo do Estado. Próximo. Bom, como é que está a situação da educação infantil das crianças de 0 a 3 anos e 4, 5 anos de idade? Na faixa etária, até 3 anos de idade, nós temos 24,6%, indicando que ainda temos que praticamente dobrar essa população. A creche, então, nós temos ali em torno de 3 milhões, vocês veem que em 2010 eram 2 milhões, nós colocamos 1 milhão de crianças a mais na creche. É um resultado espetacular, talvez esteja o período com maior acesso à creche, de 0 a 3 anos. Vocês estão vendo a coluna ali da esquerda, não é? Olha, creche, eram 2 milhões em 2010, nós estamos com 3 milhões em 2015. Cinco anos, seis anos, nós chegamos a 3 milhões de crianças. No entanto, para atingir a meta do PNE nos próximos 10 anos, nós temos que chegar a 6,2 milhões. Se nós continuarmos crescendo fortemente, como crescemos neste último ano, nós poderemos atingir esta meta na próxima década, que é uma das prioridades do PNE. As crianças, nós temos hoje no Brasil 62,5 mil creches. 76% das creches estão na zona urbana, 59% são municipais, 40,7% são privadas. Então, 2 terços, 2 entre cada 3 terços está na cidade, 60% são dos municípios, do poder público, das prefeituras, 40% são creches privadas. É onde o setor privado tem maior participação no Brasil, é nas creches, nessa faixa etária. Próximo. Ainda na educação infantil. Nós temos... Volta um pouquinho ali, Moreno, só para dar uma... Volta um pouquinho. Olhando a tabela em cima, nós temos 5,5 milhões de crianças de 4,5 anos na escola. Vamos embora. Então, como é que está evoluindo? 4,5 anos, com 4 anos, 75% das crianças já estão na escola. E com 5 anos, 90,2% estão na escola. Então, 5 anos, nós estamos muito próximos de atingir a meta, que é 100%, e temos um trabalho mais intenso a fazer com crianças de 4 anos. A escola era obrigatória aos 7 anos, nós baixamos para 6, resolvemos. Agora, estamos quase resolvendo os 5, precisamos chegar no 4. Então, o grande esforço este ano serão as crianças de 4 anos e continuar o esforço com as crianças de 5 anos. 90,2% das crianças de 5 anos estão na creche. A nossa estimativa é que tenhamos ainda em torno de 600 mil matrículas a serem feitas para universalizar e alcançarmos essa meta. É uma meta possível, é um ano difícil do ponto de vista fiscal, mas é uma meta possível de nós atingirmos, se houver de fato uma grande prioridade, o MEC está dando essa prioridade no par, para que seja pactuada esta meta nos próximos 4 anos com uma grande prioridade. Próximo. Nós temos 105 mil escolas que oferecem pré-escola no Brasil e atingem 4,9 milhões de crianças. Uma entre cada quatro alunos da pré-escola frequenta a rede privada. 25% da matrícula é rede privada. Na educação infantil, são 7,9 milhões de crianças. Então, nós avançamos muito. Por que é muito importante avançar nessa meta? Porque isso vai ajudar a alfabetização e o letramento. Nós vamos ter melhor desempenho das crianças na alfabetização até 8 anos de idade, que é a meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até 8 anos de idade, se todas essas crianças de 4, 5 anos estiverem na pré-escola e na creche. Qual é a maior dificuldade? Que são, em geral, áreas mais remotas, periferia das grandes cidades, que são as crianças mais pobres, que ainda não têm acesso à pré-escola. Vamos continuar. Bom, ensino fundamental. Qual é a nossa situação? Nós temos 15,5 milhões de alunos que frequencem os anos iniciais do ensino fundamental. 10,5 milhões de alunos. A rede municipal tem a participação de 68% e concentra 82,5% dos alunos da rede pública. Então, a rede tem a participação de 68% das matrículas, 82% dos alunos da rede pública, porque tem a rede particular também. 15,7% dos alunos frequentam escolas privadas. A rede particular cresceu 32,4% em 7 anos. Então, nos anos iniciais, a rede privada vem crescendo fortemente e tem uma participação de 17,5%. Ou seja, quanto mais você avança na trajetória escolar, menor é a participação do setor privado. É muito grande na creche, cai um pouco na educação infantil, cai um pouco, mas continua crescendo, o que é muito positivo, porque é uma parceria que interessa a todos. 41% dos estabelecimentos que oferecem os anos iniciais tem até 50 estudantes e apenas 3,6% tem mais de 500 estudantes. Então, também essa informação é interessante para ver que nos anos iniciais as escolas são menores, é um ambiente mais adequado, mais tranquilo, mais fácil de trabalhar. Próximo. 71,9% das escolas de educação infantil, 134 mil oferecem alguma etapa do ensino fundamental. Dessas, 117 mil oferecem os anos iniciais, ou seja, a grande maioria oferece os anos iniciais. Há quase duas escolas de anos iniciais para cada escola dos anos finais do ensino fundamental. 62 mil escolas oferecem a última etapa do ensino fundamental. Então, para vocês terem uma visão bem detalhada, 12,4 milhões de estudantes frequentam os anos finais do ensino fundamental e 99,1% dos estudantes frequentam o turno diurno. Basicamente, é a educação diurna e nós temos 12,4 milhões de estudantes nos anos finais do ensino fundamental. Próximo. Nos anos finais, 14,5% dos alunos frequentam escolas privadas. Vocês veem que vem caindo. E a rede privada cresceu 14% em sete anos. Com 5,4 milhões de estudantes, a rede estadual tem uma participação, isso é interessante. Nos anos finais, quer dizer, creche, pré-escola e anos iniciais é prefeitura. Nos anos finais, os estados já têm 43,6% das matrículas. Então, começa a ter uma responsabilidade do governo do estado. Até os anos iniciais, é basicamente prefeitura com peso importante do setor privado. Vai caindo agora o peso do setor privado e aumenta a participação dos estados. Dividindo a responsabilidade do poder público nessa etapa de ensino para os municípios que possuem 5,2 milhões de estudantes, 41,7%. Então, vocês vejam que os estados têm uma participação maior que o município nos anos finais. O ensino fundamental é a maior etapa da educação básica, são 27,8 milhões de estudantes, 15,5 milhões nos anos iniciais e 12,4 milhões nos anos finais. Então, o ensino fundamental é onde a gente concentra 27,8 milhões de crianças no Brasil. Próximo. Quando a gente olha as carências, o que a gente verifica? Sala de professor, nos anos finais, praticamente não tem, ainda falta um pouquinho, mas está bem equacionado. Nos anos iniciais, ainda tem espaço para crescer. Acesso à internet também avançou muito. Não é uma banda robusta, é uma banda lerda. Mas nós temos aí 91% das escolas com acesso à internet, 84,5% nos anos iniciais. Sala de secretaria também está bem resolvida. Biblioteca ou sala de leitura? Bom, 85% tem nos anos finais, 71% tem nos anos iniciais. Agora, o fato de não ter uma sala não quer dizer que não tem biblioteca. O PNLD deste ano, o Programa Nacional de Livros Didáticos, nós vamos lançar 120,8 milhões de livros. Então, nós temos 57 milhões de livros para os anos iniciais, 28 milhões de livros para os anos finais e 35 milhões de livros para o ensino médio. Ou seja, tem biblioteca, tem biblioteca, tem material didático, tem livro pedagógico. O que falta ainda em muitas escolas é um espaço próprio para a biblioteca, para a leitura. O Laboratório de Informática também avançou muito. Vocês vejam, nos anos iniciais estamos com 85%. Os anos finais com 71,6%, que são nossos laboratórios pró-infa. Uma parte aqui que a gente não atende, tanto na banda larga quanto em laboratórios, são as escolas rurais, escolas indígenas, escolas remotas, onde nós temos ainda alguma dificuldade. Quadra de esportes também vem avançando muito. Nós fizemos aquele nosso programa, nos anos finais, 74,9%. Nos anos iniciais, ainda temos que avançar. Aqui inclui tudo, quadra coberta e descoberta. Nós estamos fazendo aquela cobertura das quadras também. Onde que nós temos indicadores muito ainda insuficientes? Laboratório de Ciências. Só 33%, cada três escolas tem laboratório na área de Ciências, só 15,6% nos anos iniciais. Principalmente nos anos finais, é preocupante. O quadro é mais delicado do que isso. Porque amanhã vocês vão ver que a nossa carência, e nós não temos professores em Física, Química, Biologia, estamos longe de ter um corpo docente formado para desempenhar a ciência. Não é que nós não temos só o laboratório, nós não temos o professor com a formação adequada. Isso daí é um dos pontos mais delicados que nós temos hoje na rede pública. E vamos ter que ter uma ênfase muito grande no estímulo à formação de profissionais para a área das ciências. Bom, ensino fundamental. Aí vocês vejam, a taxa de aprovação, ela vem crescendo fortemente ao longo de todos. Olha, primeiro ano, 97%, segundo ano, 96%. Bom, aparece o primeiro, a primeira coisa que chama a atenção. No terceiro ano, que é onde tem que concluir a alfabetização, o letramento ali, é o terceiro ano de idade, é onde a gente faz a ANA, a avaliação nacional da alfabetização, nós temos uma taxa de aprovação bem menor do que no primeiro ou segundo. É quando a gente vai avaliar, inclusive a avaliação externa da alfabetização. Ou seja, nós temos ainda um ponto muito sensível que é a alfabetização. Hoje nós vamos mostrar o que é que nós vamos fazer para atacar isso aqui. Nós estamos lançando um conjunto de iniciativas olhando exatamente para esse diagnóstico. Vocês vejam, o primeiro ano, 97% é aprovado, no segundo ano, 96%. Quando chega no terceiro ano, só 87%. A criança não lê o que deveria, 22% não lê o texto que deveria, 37% não escreve o que precisaria e 57% não tem o letramento na matemática que deveria. Então, aí é um ponto sensível. Qual é o segundo ponto sensível? Quando ela passa ali, entra no sexto ano ou na quinta série. Por quê? Porque ela muda o modelo de escola. Não é mais uma professora, em geral um professor, um professor na sala de aula, que convive com ela o tempo inteiro. Ela fica numa sala e os professores passam. Começa a ter uma série de novas disciplinas. Então, a criança que tinha deficiência, especialmente na leitura, na redação, na matemática, começa a ter dificuldade de acompanhar, cai a taxa de aprovação para 81,6%. Vem melhorando, mas é o ponto mais sensível. Então, nós temos o início dos anos finais, quando muda o ambiente escolar, a criança se desorganiza, as crianças mais vulneráveis e, principalmente, o letramento que não se conclui até os oito anos de idade. Está claro? Podemos passar? Então, não, volta um pouquinho. Vamos, volta um pouquinho. Então, um dos aspectos que tem impacto na distribuição... Vem uma aguinha para mim? Um dos aspectos que tem impacto na distribuição e no contingente de alunos da educação básica é o comportamento de indicadores de rendimento escolar. O ensino fundamental é a diferença expressiva entre as taxas de aprovação para o sério. Apesar de superiores nos anos iniciais, preocupa a baixa aprovação no terceiro ano, crianças de até oito anos de idade. Etapa típica de um aluno de oito anos no final do ciclo de alfabetização. Então, a nossa grande preocupação continua sendo alfabetização e letramento. Cabe-se alientar que a alfabetização no final do terceiro ano de ensino fundamental é meta do plano de educação. Plano Nacional de Educação é a meta cinco. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até oito anos de idade. Aí, é uma grande preocupação do MEC, nós vamos dizer o que nós vamos fazer. Volta, toca. Bom, aqui é o seguinte. A distorção de idade séria. O que a gente verifica? Quando a gente olha o primeiro ano, a distorção de idade séria, urbana, rural, federal, estadual, municipal, privada, é muito pequena. Ou seja, no primeiro ano as crianças avançam. Avançam bem. Avançam num padrão uniforme, nacional, com taxas muito boas. Quando a gente chega no quinto ano, que é o primeiro ano dos anos finais, repito, é quando ela deixa de ter um professor na sala de aula e ela fica numa sala, os professores passam, aí olha as taxas para onde vão. 22,5% das crianças têm distorção de idade séria a partir do oito anos de idade. O que é muito grave, quer dizer, uma criança de oito anos que começa a ficar para trás, começa a mudar o ambiente da escola. Então, nós temos aí um grande desafio. Na área rural, 37%. Agora, quando a gente olha o nono ano, o padrão é o mesmo. É praticamente o mesmo da quinta série. Então, nós temos que atacar os anos finais. Nós temos que ter iniciativas, especialmente nessa passagem, que do nosso ponto de vista, o problema central é a oitava série. Não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não aprendeu a matemática e ela não consegue ter os instrumentos para se desenvolver com plenitude nos anos finais. Próximo. Vamos lá. Ensino médio. Bom, o ensino médio, nós temos oito milhões de estudantes. Uma coisa também que eu não falei lá atrás, mas é bom vocês saberem, é o seguinte. Vem caindo a taxa de crescimento demográfico, portanto, vai diminuindo a demanda por ingresso e vem melhorando o fluxo, a aprovação. Então, a matrícula, às vezes, não cresce, porque caiu a taxa de crescimento demográfico e melhorou a aprovação. Tem menos criança retida na escola. Não é um problema, necessariamente, de desempenho. Então, no ensino médio, nós temos oito vírgula um milhões de alunos. 76,4% dos alunos estudam no diurno. Esse é o primeiro problema. Nós precisamos ter mais ensino médio diurno. Para as crianças que estão na faixa adequada, de 15 a 17 anos, é muito importante que elas estudem de dia. O ensino noturno pode ser um espaço, principalmente, para a educação de jovens adultos. Quem perdeu, quem ficou, não pôde concluir a etapa, vai estudar à noite, porque já está trabalhando, já tem uma família. Mas nós temos que fortalecer o ensino diurno. Nós estamos, inclusive, discutindo a nova base nacional comum curricular para reforçar o diurno. E, talvez, inclusive, reforçar a jornada, em vez de quatro horas, passar para cinco horas o ensino médio diurno. Mais tempo na escola para ter melhor desempenho e um currículo mais moderno, mais atrativo, que envolva mais, que atraia mais esses jovens na escola. Porque é muita gente que deixa o ensino médio. É evidente que alguns, como já disse, foram para o mercado de trabalho, ou gravidez precoce, mas a escola também, às vezes, não está atraindo o suficiente para que ele fique na escola, para que ele goste da escola, se apaixone para a escola. Então, nós temos que repensar a escola no ensino médio. Quase 1,9 milhões de estudantes estão no período noturno. 95,7 são escolas urbanas, praticamente não tem rede privada. A rede privada, não tem rede rural. A rede privada, que possui cerca de um milhão de estudantes, cresceu apenas 8% nos últimos sete anos. Então, a participação no ensino médio da rede particular é baixa. É, basicamente, governo de Estado, escola estadual, quem sustenta o ensino médio. Com 6,8 milhões de alunos, a rede estadual tem uma participação de 84,4% total de matrículas e concentra 97,1% dos alunos da rede pública. Então, é isso. Número de escolas, 19 mil estadual, 8 mil privadas, 471 federal e 273 escolas municipais. Vamos lá. Pode tocar. Bom, aí, quando a gente olha a infraestrutura, acesso à internet é muito bom, você viu, 96% no ensino médio, é melhor que os anos iniciais, os anos finais, bem melhor que os anos iniciais. Sala de professores também bem resolvido, laboratório de informática bem avançado, sala de secretaria muito razoável, biblioteca 91% e não tem problema de livro, já falei, só para o ensino médio, nós vamos distribuir este ano 35 milhões de livros, não tem problema. quadra de esportes 82%, é bastante razoável, laboratório de informática, só 57%. Novamente, problema principal nosso são laboratórios de ciência, desculpe, laboratórios de ciência. Esse é o problema principal da infraestrutura e não é, repito, só da infraestrutura, não tem professor formado em ciência para dar aula física, química, biologia, matemática, especialmente essas quatro disciplinas, com licenciatura e, às vezes, nem com bacharelado. E amanhã eu vou dar esses dados para vocês em detalhe, o que está faltando no Brasil, e vocês vão ver que o problema é um imenso desafio. Eu vou lançar uma proposta ousada, mas é um grande desafio. Então, novamente, a nossa maior preocupação é o ensino da ciência. E ciência, a criança tem que pegar, tem que manusear, tem que fazer. Você não aprende química sem experimentar. Você não aprende física óptica se você não tiver lente e não conseguir enxergar. Você precisa fazer os experimentos e botar a mão na massa para poder gostar, para se encantar, para se apaixonar pelas ciências, que é muito importante para o desenvolvimento do país. Um país que não tem uma base forte em matemática, física, química e biologia, não tem como ter inovação, não tem como liderar em termos de desenvolvimento econômico, estratégico do Brasil. Próximo. Então, é isso aí, olha. Vocês vejam que a taxa de aprovação vem melhorando muito. Em 2008, no ensino médio, 74,9% só dos jovens eram aprovados, hoje é 80,3%. Nos anos finais, era 79,9%, hoje é 84,8%. E nos anos iniciais, era 87%, é 92,7%. Então, a taxa de aprovação vem evoluindo positivamente, é muito melhor nos anos iniciais, cai nos anos finais, e eu mostrei para vocês a quebra, a mudança do modelo, e no ensino médio tem uma outra mudança. Qual é a outra mudança? O aluno sai dos anos finais para o ensino médio e entra em uma sala que ele tem, em geral, 13 disciplinas. É uma enciclopédia de informações, desarticulada, uma sobrecarga de matéria. A escola não abre espaço para o ensino técnico profissional, muito pouco espaço hoje, e para trilhas de formação que dialoguem com o interesse do estudante, quem quer fazer humanidades, que aprofunde humanidades, quem quer fazer ciência, aprofunde ciência, quem quer fazer biológica e saúde, aprofunde, para dar um exemplo do que é que nós estamos dialogando com os secretários de educação, que são grandes responsáveis por essa rede. Nós chegamos a um acordo de um modelo para a nova base nacional comum curricular. Nós temos que mexer no currículo. A partir daí que nós vamos ter uma escola mais interessante, mais motivadora para o estudante. Então, a passagem dos anos iniciais para os anos finais é uma quebra, muda o modelo de escola e ele se desorganiza, e a passagem para o ensino médio aprofunda essa dificuldade. Apesar disso, vem evoluindo positivamente, e é muito importante isso, a taxa de aprovação. E a gente induz também através do IDEP. Próximo. Apesar dos avanços, não se pode deixar de mencionar a rigidez com que se mantém a diferença da taxa de aprovação de série no ensino fundamental e médio, afetando, consequentemente, a taxa de extorsão e idade de série. Próximo. Então, olha aqui a reprovação. A taxa de não aprovação é a vermelha. Olha, começa baixinho no primeiro e segundo ano, vai para 12,2 no terceiro. A criança não se alvabetiza. Aí, quem passou ali, cai para o quarto e para o quinto. Quando chega no sexto ano, novamente, atinge um pico muito forte. Aí, ela vai melhorando nos anos finais. Quando chega a passagem para o ensino médio, um entre cada quatro estudantes é reprovado. Ele entra em uma sala com 13 disciplinas, já está na adolescência, os hormônios todos explodindo, uma série de novos interesses e a escola não consegue dialogar e incorporar isso. Outra questão que eu quero chamar a atenção. Nos anos no ensino fundamental, a média de estudante para a sala de aula são 20 alunos por turma. No ensino médio, são 32 estudantes. Isso agrava o problema. Então, essas propostas de fechar a escola, de aumentar o número de alunos para o salário de aula para reduzir custo, prejudica o processo de aprendizagem no ensino médio. A situação fiscal não é fácil. É muito difícil, mas você aumentar o número de estudantes para a sala de aula com essa situação do ensino médio, evidentemente, você prejudica e prejudica significativamente o aprendizagem. Próximo. Na terceira série do ensino médio, enquanto a matrícula teve leve queda nos últimos dois anos, o número de concluintes continua crescendo. bom, aí vamos olhar agora a educação de jovens e adultos. Olha esse gráfico como é interessante. Aparentemente, parece muito difícil, mas dá para entender. Aquele pontinho azul ali, está vendo ali? Aquilo ali é a média de idade dos estudantes jovens e adultos, basicamente adultos, nos anos iniciais. Qual é a média dos anos iniciais? 38 anos urbana, 40% rural. Ou seja, 40 anos rural. O que é isso? É um trabalhador, uma trabalhadora, em média, com 40 anos, que deixou a escola há muito tempo e que volta para fazer os anos iniciais. Está claro? Quer dizer, é uma pessoa que não concluiu os anos iniciais, mas chega lá aos 40 anos, sente necessidade do mercado de trabalho, tem uma família que quer melhorar por razão que seja e volta a estudar com essa faixa etária em média de 40 anos. Bom, agora vamos para os anos finais. Esse é o problema da herança do passado do Brasil. Nos anos finais, a média dos estudantes que estão fazendo educação de jovens e adultos é 22 anos rural e 19 anos urbana. É muito mais jovem, ele deixou a escola há pouco tempo e está voltando para estudar. Certo? É um jovem que abandonou, mas quer voltar a estudar. é que tem uma vida muito mais longeva pela frente, muito mais oportunidade, é um público mais fácil de você trabalhar e atrair. E lembrem daquele dado que eu dei para vocês, nós estamos indo atrás agora de 1 milhão e 600 mil que não estão, esses aqui são os que estavam fora e voltaram. Nós temos 1 milhão e 600 mil que nós sabemos endereço, pai, mãe, a última escola que teve, bairro, cidade, que não estão. Porque a nossa prioridade é trazer aquele pessoal para fazer isso. E no ensino médio, a média de idade urbana é 23 anos, 24, rural. Ou seja, também é um estudante que saiu há pouco tempo da escola, não conseguiu terminar o ensino médio e que quer terminar o ensino médio. Nós, eu diria especialmente para o ensino médio, nós temos, para todos eles, mas especialmente no ensino, tanto nos anos iniciais, final do ensino médio, nós fizemos uma inovação muito grande que era que registrar a minha reclamação ao lançamento do Pronatec. Não saiu matéria em nenhum jornal, nenhuma televisão do Brasil. Nós aumentamos 25% a matrícula, são 2 milhões de matrículas. E por que que é importante isso? As pessoas precisam saber que essas oportunidades existem. Se vocês não ajudarem, como é que a gente vai chegar nesse público? Especialmente que é um público mais difícil. Chega o jornal, principalmente a televisão, rádio. A gente tem aquela, eu agradeço aqui publicamente a rede de rádio e televisão e tem aquela publicidade aberta, a gente faz um esforço de comunicação, mas tem coisas que precisa a imprensa ajudar. Por exemplo, o Pronatec EJA deste ano é um grande caminho para a gente aumentar o interesse daqueles jovens que estão fora da escola. Quer dizer, ele está fora da escola, mas ele vai fazer um curso técnico, por exemplo, para concluir o ensino médio e vai fazer o que falta, as disciplinas que faltam para ele concluir o ensino médio. E vou anunciar também a uma nova mudança que este ano já vai acontecer. Nós vamos manter no Enem o exame de certificação, mas nós vamos criar um outro exame só para certificar. Nós queremos dar mais oportunidade para os jovens, essa população, está certo, ali de 22, 23 anos, 19 anos, que está voltando a estudar no ensino médio, que ele possa concluir as disciplinas e poder avançar na sua formação no ensino médio. Então, nós vamos fazer um exame específico de certificação para o ensino médio. Mas vamos manter também o ensino médio, o Enem no ensino, a certificação junto ao Enem. Nós não vamos tirar de lá. Quem quiser fazer no Enem faz, só que o exame do Enem, como você está selecionando um jovem para a medicina, para a engenharia, é muito mais sofisticada a prova, muito mais difícil. Ela não é feita só para cuidar desse jovem. Então, nós vamos fazer um exame específico para os jovens do ensino médio se certificarem. vão ter duas chances no ano. E com o Pronatec estão totalmente já prontos. Nós vamos lançar junto com o MacFlix aqui no Mac. Ele vai poder assistir aula na TV escola, pode acompanhar as aulas, os exercícios e ele vai fazer também o E-Pronatec à distância com certificação e todas aquelas outras inovações que nós mostramos para vocês. Então, está aí a educação de jovens e adultos. O que que preocupa? Preocupa que vem caindo a demanda o número de matrículas de 2007 para 2015. Por isso que nós... E por que que o Pronatec é o caminho? Porque teve 9 milhões de matrículas no Pronatec. O pessoal não faz o EJA, mas quer fazer curso técnico profissional. O que que nós estamos falando? Vamos fazer o técnico profissional junto com a conclusão da escolarização para ele ou terminar os anos iniciais ou os anos finais no ensino médio. Então, a mudança é essa. É fundir o Pronatec com a escolarização dele. Ele concluir o ciclo. Essa é a grande aposta que nós estamos fazendo. Foram fantásticos os dados do Pronatec de 2011 para cá, mas o EJA não... Ele faz um curso técnico profissional, faz uma qualificação profissional, mas não faz necessariamente a conclusão da etapa em que ele parou de estudar. Então, essa eu acho que é a grande novidade deste ano, além desse exame de certificação de ensino médico, que vai ser específico, que é uma demanda antiga dos secretários de Educação dos Estados para estimular esses jovens no EJA. Próximo. A educação especial, os dados são espetaculares. Vocês vejam, educação infantil é um crescimento é um crescimento muito grande. Os anos... Ensino fundamental, crescimento espetacular e no ensino médio é excepcional. E isso está batendo na porta do Enem. Realmente, os pais, as famílias optaram, e a escola pública, por incluir esses jovens, essas crianças, conviver com essa diversidade, desenvolver toda a potencialidade, ter uma escola acolhedora, das crianças desde jovem, aprender a lidar, conviver com essa condição e estimular toda a potencialidade que eles possuem. Então, acho que o resultado é muito bonito e a escola realmente teve um papel fundamental. O azul são as instituições das escolas exclusivas. Antes, essas crianças estavam apartadas de uma escola exclusiva. Hoje, elas estão incluídas de uma escola pública, convivendo com todo tipo de diversidade na escola. Agora, eles têm o direito à dupla matrícula pelo FUNDEP. Quer dizer, ele faz a escola pública, mas ele pode ter uma complementação em uma escola exclusiva. Exemplo, uma criança com deficiência visual faz a escola pública, mas pode fazer o braille em uma escola exclusiva ou aprender a mobilidade ou utilizar outros recursos. Uma criança, por exemplo, com deficiência auditiva faz a escola pública e desenvolve a Libra e convive entre iguais em uma escola exclusiva. Então, eu acho que houve um grande avanço no Brasil em termos de inclusão nesses últimos anos para a educação especial. Próximo. Alunos em tempo integral. Nós já temos 4,6 milhões de estudantes no ensino fundamental. está ali, 4,6 milhões de estudantes no ensino fundamental em escola a tempo integral com pelo menos sete horas diárias de atividade escolar e são 16,7% total de estudantes. A meta é chegar a 50% em dez anos, mas é um excelente resultado. Se nós tivéssemos o ensino médio com tempo integral, pode ter certeza que nós tínhamos o mesmo problema de violência e droga no Brasil. Se esses jovens estivessem na escola o dia inteiro estudando, fazendo cultura, esporte, cidadania, meio ambiente e se profissionalizando, nós teríamos muito menos problemas de violência e segurança pública no país. Então, essa é uma meta muito estratégica para melhorar a qualidade da escola pública. Próximo. Educação profissional. Nós temos no censo 1,9 milhões de estudantes matriculados em educação profissional. Isso aí é outra grande meta. O Pronatec EJA e o Pronatec combinando o ensino técnico com o ensino médio e a qualificação profissional com os anos com o ensino fundamental, nós esperamos esse ano 2 milhões de matrículas, um crescimento de 25% na oferta de matrícula do ensino profissional. Então, nós vamos ter um belo crescimento também nesse indicador em 2016 com a parceria com o Sistema S. Próximo. Muito obrigado. Não. Próximo. Agora começa a segunda etapa. Antes de eu falar dos programas, vocês querem esclarecimento sobre isso? É melhor? Vamos, então? Vamos fazer esclarecimento sobre isso antes de apresentar as propostas, senão é muita coisa e muita informação. Vamos lá. Sob o censo. Renata. Cadê o microfone? Ah, está aqui. Boa tarde, ministro. Luísa do Estadão. Luísa do Estadão. Quanto à busca ativa que o senhor falou em relação às pessoas que não estão na escola, eu só não entendi, não ficou claro para mim se vai ser só das crianças de 4 a 5 anos ou se é do universo geral de crianças e adolescentes fora da escola. Não, é o seguinte, 4 a 5 anos, em geral, como regra, são crianças que nunca foram para a escola. Certo. O censo escolar não capta essas crianças. Nós sabemos pelo IBGE que o número de crianças é este, que estão fora da escola. Você faz o censo, você tem depois a projeção. E pelo censo, nós sabemos quantas foram para a escola, quanto cresceu, vem crescendo fortemente. 90% das crianças com 5 anos estão na escola. Bom, no entanto, quando a gente vai para os jovens ali, 14, 15, 16, 17 anos, principalmente 15, 16, 17, que dá 1 milhão e 600, não é isso? Isso. Em torno de... De 15 a 17, é isso? De 15 a 17 anos, que são em torno de 1 milhão e 600 mil estudantes. Então, esses, em algum momento, passaram pela escola. Então, eles eram invisíveis, esses jovens. Nós sabíamos, tem 3 milhões de crianças e jovens fora da escola, sabemos que 1 milhão e 600 são 15, 16, 17 anos, anos, as duas pontas onde estão o problema. Lá atrás, você vê, as crianças de 6 anos, há 5, 6 anos, estavam fora da escola. Nós baixamos de 7 para 6 anos, praticamente todo mundo foi para a escola. Agora, há 5 anos, está quase todo mundo na escola. E 4 anos vai avançar muito, porque é lei, vai todo mundo ter que ir para a escola. onde está o nosso desafio? Trazer de volta os jovens de 15 a 17 anos que saíram e ninguém olha. Está certo? O MEC, ele cuida de quem está na escola. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o MEC vai assumir que é indispensável que a gente vá atrás desses jovens e tragam eles de volta para a escola todos os anos. Isso tem que ser feito todo ano. saiu, tem que buscar em casa. Agora, para buscar um jovem, você tem que ter uma escola mais atraente. Talvez tenha que apresentar um ensino. Por isso que o Pronatec e EJA é um caminho. Ele pode querer fazer um curso profissional, ele conclui a formação fazendo um curso profissional. Essa é uma opção. Eu acho que é uma posição bem interessante. Ele pode fazer um E-Pronatec. Mas nós vamos agora tentar montar uma força-tarefa com várias instituições. Os prefeitos têm que estar nisso. E principalmente as secretarias estaduais, que eram ex-alunos do Estado, para a gente tentar trazer de volta para a escola. Estou chamando ele de volta para o futuro, porque o futuro dele está na escola. Então, acho que vai dar um trabalho grande, mas é uma novidade e acho que o Brasil deve isso a esses jovens. Não vale todo o esforço que nós fizemos para ir atrás deles. Oi, ministro. É Carolina da Rádio CBN. Eu queria saber se já existe alguma meta para essa busca ativa. O senhor disse que é um programa anual. Existe alguma meta já estabelecida? Nós vamos lançar esse programa no dia... Na primeira semana de abril. Então, no dia que a gente lançar, a gente vai ter um quadro melhor, porque nós precisamos cruzar informações aqui. Por exemplo, com o pessoal da assistência social, que conhece esse público e o trabalho. Com o pessoal da saúde, para a gente saber. Com o pessoal... Uma parte dessa juventude está em medidas, às vezes, sócio-educativas. Qual é o tamanho? Então, nós temos que mergulhar nesse universo e nós vamos ter uma aprendizagem, porque isso não foi feito. Como é que você chega na casa dele e convida ele para voltar para a escola? Tem que ter um diálogo, tem que sentar, tem que conversar, tem que convencer, tem que entender porque ele saiu, o que é que precisa para ele voltar. Nós acreditamos que o ensino técnico profissional pode ser uma grande oportunidade. E os exames de certificação, que nós vamos fazer duas vezes ao ano, também vai facilitar ele concluir, por exemplo, o ensino médio. Mas deixa a gente lançar o programa, nós estamos estudando e estamos dialogando com essas outras instituições para montar agora. Tem que ter os prefeitos e os governadores juntos. O MEC não tem perna para ir em todo... Nós sabemos quais são os municípios, o nome do jovem, qual é a escola que ele estava, qual é o bairro que ele vivia, os nomes dos pais, o RG, não sabemos o endereço, mas se ele não mudou, se ele mudou e entrou em outra escola, a gente sabe onde ele está. Mas se ele simplesmente mudou, aí tem que ver se a gente ali no bairro consegue chegar. Mas vai ter que fazer um trabalho bem inovador, como o Ministério do Desenvolvimento Social fez com o Bolsa Família. Eles fizeram a busca ativa, foram atrás até da população de rua para trazer para o Bolsa Família. E foi um bom resultado, trouxeram milhões de famílias. Então, eu acho que a escola é tão importante hoje na vida das pessoas, se a gente fizer um trabalho de dar atenção a esse jovem, visitar, conversar, dialogar, abrir de novo a porta da escola, eu acho que a gente tem grande chance de ter bons resultados. Mas o nosso programa a gente lança só no começo de abril. Nós estamos, por enquanto, concluindo os estudos. O que é a novidade hoje? Todo ano essa estatística aparece. Só que dessa vez, nós não aceitamos mais simplesmente ver a estatística. Esses jovens não são números na tela. Tem pai, mãe, mora, vive, tem dificuldade, é uma população vulnerável. Nós fizemos um trabalho incansável, quero agradecer de novo, Morena, a diretoria, mas fomos identificando um a um. E temos hoje um banco de dados de 1,6 milhão. Ministro, ainda sobre esse mesmo assunto, você já tem algum mapa, por exemplo, de onde tem a maior evasão? Se é mais em alguma região? Ou, por exemplo, mais na zona rural? Como é que está nesse aspecto? Não, é a zona urbana, grandes cidades, é a maior concentração. Há uma... Nós temos, inclusive, por cidade, por estado, tudo isso vocês vão receber dia 4, provavelmente. Por cidade, por estado, por bairro, nós temos todo espacializado por GPS, onde esse jovem está. O que é a dificuldade? A dificuldade é como é que a gente convence ele a voltar para a escola. Não sei se vocês viram a publicidade que nós fizemos, aquela com a música do... 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 Hein? Não, do Vagnetismo. Só para provocar o Luiz Cláudio. E da última vez que eu falei que a música é do Nascimento, até isso criticaram. De tudo que eu falei do Promoteca, a única coisa que foi publicada é que eu falei que a música é do Minuto Nascimento e não falei do Vagnetismo. Então, hoje eu falo só do Vagnetismo. Então, aquela coração de estudante, belíssimo, né? Um garoto que vai para a escola com os outros, de repente, eles entram na escola e ele segue porque a vida não permite ele continuar estudando. Ele vai encontrar um pai trabalhando na... E depois, esse jovem vira um trabalhador da Constituição Civil. E o filho dele vai encontrar o pai com a minha marmita na Constituição Civil. Ele chega em casa, tem uma filhinha e a filha quer mostrar o caderno, ele faz assim porque ele não consegue ler. E aí a gente mostra que ele volta para a escola para a educação de jovens e adultos, ganha o certificado e melhora, inclusive na profissão vira técnico, etc. e cresce. Então, foi uma forma de dialogar com esse público. Vamos voltar para a escola. Agora, além disso, nós precisamos bater na porta ali e convidar um a um para fazer agora. Eu não sei qual é a população de Brasília. Brasília são 2,9 milhões, né? Aqui nós estamos falando de 1,6 milhões. É uma campinas para visitar um a um. Não é uma tarefa simples. Mas vai ter alguma parceria com outros ministérios? Talvez para oferta de auxílio para a família? Principalmente a equipe de saúde da família, porque eles fazem essas visitas, eles conhecem essas famílias, eles percorrem esses bairros. A equipe de saúde na escola, o pessoal da assistência social, que fez a busca ativa no Bolsa Família, os CRAS, trazê-los juntos, e as secretarias da assistência social de educação e saúde dos estados e dos municípios. Precisa montar uma rede e montar a força-tarefa e nós vamos dar para todos os secretários nome e endereço, todas as informações que nós temos de cada jovem. E vamos propor essa mobilização em torno deles. É isso que nós estamos construindo. O senhor pode comentar também um pouco de como é que está essa negociação e as discussões para ampliar a jornada que o senhor comentou de quatro para cinco horas? Nós não fechamos, nós fechamos um amplo atendimento. Eu proponho o seguinte, se vocês quiserem, amanhã, que nós vamos tratar de formação de professores, no final, a gente faz uma apresentação da base nacional comum curricular para o ensino médio. Quer que o concede propôs, quer que nós pacuamos que o concede, vocês vão ter uma visão, inclusive, disso, que a ideia é passar de uma jornada de cinco horas, diurna, em vez de quatro, cinco horas, mas um currículo muito mais flexível e aberto. Vai ter um mínimo essencial, que é o que nós vamos cobrar no Enem, e depois trilhas de formação para esses jovens poderem seguir mais. Se a escola não dialogar com o interesse desse jovem, ele não fica. E a nossa visão é que tem um problema na família de vulnerabilidade, mas tem um problema na escola que não consegue atrair e manter. Então, nós temos que repensar a escola. Ministro Mariana, da Agência Brasil. Ministro, me chamou a atenção, se o senhor puder voltar no quadro de matrículas, que tem essa impuridade, se eu não me engano, acho que em quatro anos de idade, a gente teve uma ligeira... Aqui na pré-escola, saiu de 4,860,964 para 9,16, aqui em 2015. Teve uma ligeira quedinha aí na pré-escola. É, no censo de 2015, dava 2014. Mas deixa eu dar um exemplo para você. Como este ano de 2016 é meta alcançar a universalização, nós já temos indicadores de resultados espetaculares. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Só o ano passado, que são os dados que vão aparecer no censo desse ano, só a Prefeitura de São Paulo botou 50 mil crianças na escola. 50 mil. Não tem nenhum momento da história com tamanho esforço para mostrar o exemplo. Então, os prefeitos sabem que isso aí é uma lei. O Ministério Público, que estou olhando o Tribunal de Contas, está todo mundo olhando. Ainda mais no ano de eleição. Então, a nossa avaliação do MEC é que, mesmo com a carência de recursos que nós temos este ano, vai avançar essa meta bem. E nós estamos dando prioridade no PAR, naquela pactuação, para que os prefeitos, as que estão na educação, pactuem essa meta. Prioridade é expandir creche, fazer aqueles módulos e dar prioridade a colocar as crianças de 4, 5 anos. E outra dúvida quanto à certificação. Então, a gente teria duas possibilidades de certificação do ensino médio, uma é no meio do ano. Um no Enem, como sempre foi, e outra, um segundo exame específico só para certificação. Totalmente feito para aquele público, que a gente acha que eles vão se sentir mais seguros e confortáveis. Aí, no meio do ano, seria de seis em seis meses, tem isso. A ideia é fazer semestrais. Por semestre, né? Um exame por semestre. Esse primeiro, ainda não marcamos a data, o pessoal está trabalhando, mas o novo diretor de INEP já entrou, já fez reunião com toda a equipe, já estabeleceu o que é prioridade e nós vamos fazer. Este ano já vão ter dois. Este ano já vão ter dois. Este ano já vão ter dois. Já vai ter o novo exame de certificação, além do Enem, para estudantes de ensino médio. É este ano. Aqueles jovens que estão no EJA poderem fazer a certificação este ano. Vão ter dois exames. Você tem uma ideia? Acho que são 900 mil que se inscreve na certificação, não é isso, do Enem? Mais ou menos 900 mil inscritos na certificação do Enem. Estão só confirmando. Então, agora em junho, julho, deve ter só a certificação. A data eu vou te dou agora, que o diretor... Eles estão organizando, planejando, mas eles vão apresentar a data... Vai ser um exame nacional unificado no mesmo dia, como é o Enem. Tá, aí o Enem no final do ano. E o Enem, em geral, tem 900 mil inscritos para a certificação. Esses 900 mil vão ter duas oportunidades. Oi, ministro. Renata, tá ligado? Renata do Globo. Só para ficar claro, então vai ser esse exame novo, que vai ser só para a certificação agora, já até o primeiro semestre? Em 2016. Até o primeiro semestre de 2016. É, porque o Enem é outubro. É, depois do Enem. São dois exames. São dois exames. O Enem e o novo. E o novo. E a novidade. Com o mesmo objetivo, a possibilidade de certificação. Nós achamos que esse exame específico vai motivar muito esses jovens do EJA a fazer, a tirar a certificação e concluir a formação. Que é um exame mais adequado para eles. Porque o Enem é muito pesado para quem está só se certificando. Entendi. Ministro, sobre as matrículas, o senhor comentou, a gente viu ali que as matrículas caem. Essencialmente, em todos os anos iniciais, anos finais, ensino médio. Isso se deve a uma queda do crescimento da população ou a evasão? Não, não. São duas coisas fundamentais. Queda da taxa de crescimento demográfico. O Brasil está envelhecendo. Para vocês terem uma ideia, a população com mais de 60 anos, nós estamos hoje em torno de 15 milhões. Nos próximos 30 anos, nós seremos 51 milhões. O Brasil está envelhecendo muito rápido. Por isso que o problema da Previdência é um grande desafio para o futuro. Então, vai cair a demanda de matrículas. Porque está caindo a taxa de crescimento demográfica fortemente. Além disso, como melhorou o fluxo, você tem menos repetência, menos retenção, melhora o desempenho. Você tinha mais matrícula, porque o estudante, em vez de fazer, por exemplo, uma jornada em... nos anos iniciais, em vez de ele fazer até a quinta série e concluir, ele demorava seis, sete, oito anos. E nos anos finais é pior ainda, no ensino médio é pior. Como está melhorando o fluxo, você viu a taxa de aprovação, como é que está crescendo? Você lembra? Mostra lá a taxa de aprovação. Vai na frente. Aí. Olha. Não, não é essa não. A série tem anos iniciais, anos finais, é mais para frente. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Aí. Por exemplo, em 2008, 74,9% dos estudantes de ensino médio concluíam. Em 2014, 80,3%. Esse 6% que ficavam com defasagem de idade séria significa uma redução de matrícula, porque tem mais gente se formando. Ele entra e se forma mais rápido. Não fica tanto tempo. Então, cai no número de matrículas, está certo? Agora, aquela população que está fora, ela tem se mantido mais ou menos daquele tamanho, em torno de 3 milhões. Então, a queda não se deve a um ponto de acesso, ministro? Não, não é. Por exemplo, no ensino médio, o problema não é a infraestrutura. Quer dizer, ainda que a gente ache que 32 estudantes para a sala de aula pesam um pouco, o problema não é a infraestrutura. O problema do ensino médio é o aluno que vem com o problema da alfabetização lá atrás, entra nos anos iniciais a profunda, quando chega em uma sala de aula com 13 disciplinas, aquela estrutura em ciclo a pé, entra professor, você lembra, um monte de caderno e prova de não sei o quê, etc., ele se desorganiza e vai embora para casa. Então, tem que repensar a escola do ensino médio. É lógico que tem que melhorar principalmente a alfabetização e a entrada nos anos finais. Agora, no ensino médio tem que ser um currículo, a base nacional comum curricular essencial, garantir aquilo que é um direito todo estudante aprender em qualquer lugar do Brasil, as mesmas condições e um currículo mais flexível que dialogue com o interesse dele. Acho que isso, do nosso ponto de vista, vai ajudar. E os que saíram, já estão no mercado de trabalho, o Pronatec e eles. Ele fazia um curso técnico junto com o curso profissionalizante. Veja nos anos iniciais, 92,7% dos estudantes concluem os anos iniciais. Então, diminuiu muito. Você tinha ali 10% dos estudantes que tinham que matricular mais de uma vez. Ele demorava dois anos para fazer um ano. Agora, não. Ele faz um ano, o ano que ele tem que fazer. Melhorou muito. Aqui, a gente tem até 2014, não é, ministro? Mas, em outras tabelas, para outros indicadores, até 2015. Aquilo ali é o ano de referência. Em outras tabelas, por exemplo, quando a gente fala 2015, é porque é em 2015. Moreno vai explicar para vocês. Olha o microfone ali. Os resultados de 2015, nós estamos coletando neste momento, que se refere à situação do aluno em relação ao ano passado, entendeu? Por isso que é acertado o mais recente, referente a 2014. Mas, para os outros indicadores, quando a gente olha 2015, é 2015. O processo que se refere ao ano anterior. Isso. O dado de agora, de 2015, ele está sendo coletado e será utilizado para o cálculo do IDEB deste ano. Tá. Mas, nos indicadores onde aparece 2015, a gente está falando de 2014 ou de 2015? 2015. 2015. Dados já disponíveis. Tá. A gente... No dado de... Aquele gráfico de barras que o senhor mostrou, que está um pouco atrás... De idade? De aprovação, que a gente tem por aquelas barras azuis, ali no terceiro ano, que chamou a atenção pelo índice mais baixo que os outros. A gente teria 2013, 2012, 2013? Tem todos os anos. É porque ali está 11, 14? Tem como buscar, então? Tem. Está disponível no site. Está disponível. Ah, está sim. A gente pode até, se vocês quiserem, a gente entrar agora na segunda etapa, porque ainda tem muita coisa, viu, gente? Nós vamos agora apresentar os programas. Esse é um dos temas do programa central. É exatamente esse 87,8 que nos preocupa. Só mais uma questão, ministro. Sobre a meta do PNE daquele aumento do número de alunos na pré-escola, como é que o senhor avalia no cenário de ajuste fiscal, considerando que os recursos do PAC para a educação também caíram muito em 2016, em relação a 2015? O senhor acha que vai ser possível cumprir? O que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer mais que o possível. e fazer de forma mais inteligente e mais com menos para atingir. Então, o MEC, primeiro, abriu o PAR, a pactuação com todas as prefeituras para os próximos quatro anos e definiu que só pactua o que está no PNE, Nacional, Estadual e Municipal. Quem não tem PNE, não tem impacto. Não tem como contratar com o MEC programas. Então, tem que ter o PNE. Essa meta é a número um do PNE. É a prioridade do PAR. Então, a nossa prioridade é exatamente garantir recursos para as crianças de quatro, cinco anos. Nós mudamos o nosso modelo. Como aquela creche, é lenta para construir. É o prédio mais bonito e mais importante do bairro, mas é lento e caro. Nós fizemos cinco módulos mais baratos de construção, com o mesmo padrão pedagógico, para expandir o que já existe. Então, ele pega uma escola de anos iniciais, faz uma nova sala de aula. Por que isso? Porque naquela escola já tem saneamento, água, luz, telefone, segurança, já tem toda a estrutura hídrica, urbana, já tem mobiliário, laboratório informático. Então, ele amplia para os anos, para a pré-escola. Tem cinco possibilidades de ampliação, gastando menos, mais rápido e com melhor resultado. Então, nós mudamos o modelo para acelerar e estamos repassando os recursos. isso está, é prioridade. Nós estamos fazendo um trabalho com o FNDE, indo Estado por Estado, que chama FNDE Soluções Rocais, exatamente para receber todos os secretários de Educação dos municípios para discutir essas estratégias e pactuar essas metas. Está bom? Então, vamos agora para a segunda parte. Oi? Esse exame de certificação só para maiores de 18 anos, mesma coisa do ENEME, não é? Só para o EJA. É para a EJA. Só para o EJA. Bom, agora nós vamos... É o seguinte, como nós tínhamos alguns, nós tínhamos três programas para cuidar da alfabetização e do letramento. O PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Mais Educação, que cuidava de escola em tempo integral em geral, mas não prioritariamente com isso, e tínhamos o PIBID, aquele programa de bolsa de iniciação à docência. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um programa integrado de apoio à alfabetização e letramento. Nós estamos integrando tudo o que nós temos para dar prioridade a esse desafio. Então, vamos lá. O primeiro. O que é que nós verificamos a partir também do exame diagnóstico da Prova Brasil? Nós temos 26 mil escolas que respondem, atendem cerca de 10 milhões de estudantes do ensino fundamental, que respondem por 70% dos problemas de alfabetização incompleta no quinto ano. Ou seja, se nós enfrentarmos essas escolas, nós podemos atacar 70% do problema que nós temos na alfabetização e letramento. Está claro? Então, nós identificamos, essas são as escolas prioritárias do Brasil. Para o MEC, essas escolas são prioridade, porque elas são o maior desafio da alfabetização. É onde está o grande... Dois entre cada três estudantes que tem problema na alfabetização estuda numa escola dessa. Então, vamos lá. Quais são os três programas? O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, que foi reestruturado, o PIBID, que foi reestruturado e o Mais Educação, que vai ter prioridade. São esses três programas. Qual é a ideia? Então, nós temos a extensão da jornada. O Mais Educação são três horas a mais. Cultura, esporte e seis horas de acompanhamento pedagógico. Então, o acompanhamento pedagógico vai ser concentrar na alfabetização e no letramento. Segundo, orientação de estudos, material de dato, que é o PNAIC, para os professores e para os estudantes, já vou falar disso. E o PIBID, que nós temos bolsa de estudo para 62 mil estudantes de licenciatura. Nós pagamos a bolsa de estudo para os coordenadores e supervisores. Então, nós estamos juntando tudo isso para fazer um programa integrado para reforçar a alfabetização e o letramento. Próximo. Então, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, nós vamos ter um coordenador do PNAIC para as atividades de alfabetização e letramento, específico, que não tinha, porque nós damos bolsa de estudo para todos os professores que fazem alfabetização. 300 mil. Todos os professores de alfabetização recebem uma bolsa do MEC para estimular a alfabetização. Então, agora, estamos colocando um coordenador para alfabetização e letramento. Segundo, nós vamos fazer um atendimento dos estudantes do quarto e do nono ano com alfabetização incompleta e letramento suficiente. Nós vamos fazer reforço para essa faixa etária de quarto ano e nono ano. Nós fizemos uma coordenação estadual, regional e municipal integrada para poder utilizar o PNAIC no Mais Educação. Nós fizemos um alinhamento com as políticas estaduais de alfabetização. Por exemplo, uma das coisas que trouxe um grande resultado em alguns estados, cito o Ceará, que é um dos melhores resultados do Brasil. O prefeito, se melhorar o índice de alfabetização, ele aumenta a participação no ICMS. Então, quanto melhor o índice de alfabetização, maior a participação da prefeitura no ICMS. Então, o prefeito, ele cobra do secretário de educação o diretor da escola, ele quer resultado na alfabetização, porque a receita dele depende desse resultado. Essa é uma experiência, aonde eu vou, visito um estado por semana, nós estamos recomendando para que eles façam esse trabalho. E já existe em programas, segundo, material didático pedagógico. Você já tem material pedagógico estruturado dia a dia para a alfabetização para o professor e para o estudante. O MEC está rodando esse material para quem precisa. Os melhores, mas quem escolhe é a rede. nós rodamos e entregamos em acordo com a Secretaria Estadual de Educação. Então, o Nordeste, por exemplo, trocou a experiência e está fazendo um programa integrado. A região Norte, nós lançamos lá, estão discutindo, fazendo um programa integrado. Nós estamos buscando estimular para ter um material pedagógico mais adequado. Então, além do atendimento às escolas prioritárias, será ampliada a formação continuada de coordenadores e professores alfabetizadores em todas as demais escolas da rede. Nós vamos melhorar a formação desses professores alfabetizadores e dos coordenadores. Próximo. Então, adesão ao PACO já foi feito Nordeste e Norte e Sudeste. A região Sul e Centro-Oeste vai agora de 28 de março a 1º de abril. Nós vamos ter aí a pactação que falta do Sul e Centro-Oeste. A formação dos coordenadores estaduais e regionais locais início de maio, formação de orientadores de estudo em junho, formação dos professores em agosto. Esse é o cronograma do PNAIC para esse ano. Próximo. Mais educação. Então, mais educação agora tem dois grupos, escolas prioritárias e as outras escolas. As escolas prioritárias vão contratar primeiro mais educação, depois está aberto para as outras escolas, mas a prioridade são essas 26 mil escolas. Então, vai ter um coordenador do PNAIC para as atividades de alfabetização e letramento nessas escolas e aquele mínimo de seis horas e também o PIBID vai trabalhar reforçando isso que são aqueles 62 mil bolsistas. Próximo. Então, mais educação, adesão de 18 de abril a 20 de junho. Eles têm que contratar de 18 de abril a 20 de junho para entrar no mais educação e a prioridade da contratação são as 26 mil escolas prioritárias. Próximo. PIBID. Então, nós queremos fortalecer o PIBID. nós identificamos algumas distorções no programa. Por exemplo, tinha uma escola que tinha muitos estudantes. O que é o PIBID? É uma bolsa que nós damos para estudantes de licenciatura e pedagogia. Para ele fazer um estágio, uma experiência docente numa escola pública. Para ter um campo de prática de aprendizado para ele. Só que algumas faculdades concentravam os bolsistas todos na mesma escola pública. Nós tínhamos uma escola, por exemplo, com 93 estudantes do PIBID. Aí, quando a gente olha essas 26 mil escolas, só 1.600 escolas tinham estudantes do PIBID. Então, eles não estavam onde os alunos mais precisam. Nós achamos que no programa de formação do PIBID, em geral, são de dois anos, ele pode ter um semestre, por exemplo, nas melhores escolas da rede para ter um crescimento profissional. Mas ele tem que se dedicar a melhorar a qualidade da educação nas escolas que mais precisam. Então, o PIBID é uma força auxiliar dessa estratégia. Então, alfabetização, letramento, ensino fundamental e ensino médio. Seis horas de atividade pedagógica, em 10 mil escolas, que nós estamos priorizando, aquelas 26 mil, nós vamos passar de 1.600 escolas para 10 mil escolas. e vamos reduzir o número de estagiários que podem ir para a escola. Mas ele vai com o objetivo, claro, fortalecer o processo de alfabetização e letramento. Ficou claro? Mudou totalmente o programa. É o mesmo programa com uma nova desenho e o MEC e as secretarias que vão pactuar. Então, aqui a nossa secretária de educação sabe que é um desejo antigo da Undime e do Concede que isso fosse feito. Ou seja, o PIBID não pode ser um programa só do estudante que recebe a bolsa e da faculdade que dá o curso. Tem que ser um programa pactuado com a escola e tem que deixar na escola resultados para o trabalho que ele está fazendo. E nós estamos discutindo, não está pronto, mas já vou dizer também aqui, nós queremos que haja uma pactuação das faculdades de pedagogia e licenciatura com escolas públicas. Ou seja, a faculdade ela vai adotar um conjunto de escolas da rede pública para formar os seus estudantes. E se essa escola melhora no IDEB, ela ganha ponto no MEC na avaliação do curso e nas demandas que a instituição pleiteia. Nós não vamos usar essa pactuação para punir, mas nós vamos usar para bonificar. Ou seja, nós queremos que há mais articulação entre as escolas de licenciatura e o chão da sala, a sala de aula concreta, ela tem que viver a escola. Quanto melhor o resultado da escola, mais pontuação ganha o curso. Então, essa é a próxima etapa. O primeiro passo é o PIBID, em seguida vem essa pactuação. Próximo. 4 de abril, o termo de referência está na rua, apresentação dos projetos do PIBID de 11 de abril a 20 de maio, avaliação dos projetos 23 de maio a 3 de junho, iniciação da execução dos projetos 1º de junho. Vocês vão receber tudo isso nessa tabelinha agora. Próximo. Bom, para concluir, nós estamos lançando hoje também o programa de formação e certificação de diretores de escola. O que a gente verifica? Às vezes, uma escola no mesmo estado, os professores recebem os mesmos salários, o perfil dos alunos é semelhante e o resultado é totalmente diferente. O diretor, a diretora fazem a diferença. Fazem muita diferença. Então, nós temos que ter um programa específico para formar e certificar diretores de escola. Então, nós estamos abrindo hoje, nós vamos abrir 30 mil vagas para esse programa. 30 mil vagas para os estados que tiverem interesse, evidentemente. Então, qual é o objetivo? Promover o desenvolvimento profissional, a certificação e o apoio à seleção qualificada de diretores escolares e o candidato à direção escolar em consonância com padrões nacionais para o exercício da função por meio da adesão dos entes federados. Ou seja, nós não estamos interferindo aqui no método de escolha do diretor, que pelo PNE tem que ser uma escolha democrática, não é mais o deputado que indica, o prefeito que gosta, é uma escolha democrática entre os pares. Mas ele tem que ter uma formação prévia e uma certificação. Essa é a ideia. Ele tem que conhecer a função que ele vai exercer. Então, a proposta é essa. Desenvolver programa de formação diretor-gestor-escolar para subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos para os resultados possam ser utilizados por adesão. Próximo. Público-alvo, 30 mil vagas, diretores escolares em exercício e candidatos à função de diretor-escolar conforme os critérios e a prioridade definida pelo comitê-gestor do programa. O comitê-gestor do programa é composto por representantes do MEC que concede um DIME, responsável, já foi formado, pela aprovação dos padrões nacionais de formação. Foi a portaria que nós publicamos. Tem um comitê que vai gerir esse programa. O MEC, o secretário de Estado e do município. Próximo. Então, vai ter o curso de formação que vai ser feito em rede de universidades e institutos federais habilitados com foco da gestão administrativa financeira, gestão de conflitos, projeto pedagógico, conhecimento da legislação. Enfim, ele vai ter uma formação específica e vai ter um certificado inicial e depois avançado para os diretores ou candidatos diretores que vão ser certificados por esse curso que eles fizeram. Próximo. Então, a chamada pública para o credenciamento das faculdades federais, institutos e universidades é 4 de abril, o termo de adesão 11 de abril, o início do programa de formação, julho, exame de certificação em dezembro de 2016. Então, nós estamos abrindo aí 30 mil vagas, nós vamos dar o curso e certificar. E tem uma comissão que monitora isso, que é tripartite, MEC, secretário de educação em estados e municípios. Bom, alguma dúvida? Está ok? Então, eu queria pedir só para vocês o seguinte, amanhã nós vamos fazer o diagnóstico dos professores e vamos apresentar todas as propostas. Nós vamos assinar os atos, vamos lá. Neste momento, o ministro da Educação assinará portarias. A primeira altera dispositivos da portaria MEC número 867 de 4 de julho de 2012, que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, amplia ações do pacto e define suas diretrizes. Assina, Aloysio Mercadante, ministro da Educação. A segunda, que altera dispositivos da portaria MEC número 1458 de 14 de dezembro de 2012, que define categorias e parâmetros para concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Assina, Aloysio Mercadante, ministro da Educação. E a terceira, que altera dispositivos da portaria MEC número 90 de 6 de fevereiro de 2013, que define valor máximo das bolsas para os profissionais da educação participantes da formação continuada de professores alfabetizadores no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Assina, ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Gente, amanhã a gente volta aqui e faz a discussão da formação de professores, tá bom? Agradeço a todos e muito obrigado. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio dos resultados do Censo da Educação Básica. O levantamento coleta dados sobre estabelecimentos de ensino, turmas, alunos e profissionais em salas de aula. Essas informações são utilizadas para traçar um panorama nacional da educação básica e servem de referência para a formulação de políticas públicas e para a execução de programas na área da educação. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.